Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha Galerinha, mais 4 itens grátis aqui Galera, na verdade eu já trouxe esse daqui e esse daqui Mas como é tudo no mesmo mapa galera, e esse daqui e esse daqui Eu vou trazer os 4 num vídeo só, pra quem não viu os outros já vê esse aqui Já pega tudo de uma vez, beleza? Esse daqui eu já peguei e esse daqui eu já peguei Esse daqui eu sei como que pega agora e esse também, galera Eu não sabia como que pegava, mas agora eu já sei Beleza? Eu sei que um tinha que assistir o show, mas agora eu vou explicar pra vocês como pega os 4, beleza? Ó, esse aqui é só entrar no mapa, beleza? Ó, entrou no mapa já vai tá ganhando automaticamente Entrou aqui você já vai tá liberando a medalha aqui no canto e já vai tá ganhando o item, beleza? Esse daqui Esse daqui galera, esse outro aqui ó, é o seguinte Esse outro você vai ter que tá fazendo o parkour lá Não é difícil galera, eu fiz aí, demorei uns 5 minutos pra fazer Beleza? O parkour é aqui, eu só vou mostrar, eu não vou tá fazendo, beleza? Que eu já fiz E vou tá explicando como pega os últimos 2, beleza? Porque a Lê pegou, eu não sabia como que era, mas ela já pegou Então você vai ter que tá entrando aqui ó E fazendo aqui o parkour, beleza? É isso que você tem que tá fazendo aqui Não é difícil galera, eu vou tá deixando o vídeo aí Na descrição Pegando esse item aqui, beleza? Ó, não é difícil, só você se passar aqui Belezinha? Passou aqui Certo? É 3 fases, curtinha galera É rápido de passar, não tem segredo ó Ó, só de boa galera Só não pode demorar pra pular, porque ó Os negócios giram, tá vendo? Aí você cai Se você demorar, aí gira e cai Beleza? Então é isso que você tem que tá fazendo Beleza galera? E galera, os outros 2 é um seguinte Deixa eu ver se dá pra voltar Dá pra voltar Os outros 2 é um seguinte Vai ter o show aqui O que você tem que fazer? Você tem que assistir o show completo Pra tá ganhando os 2 Um, você assistir Você vai tá ganhando Que é a capa galera É esse daqui ó Deixa eu colocar aqui Vou mostrar pra vocês Ó, um, você assistir um pouco ali Você já vai ganhar Que é essa capa aqui Só assistir um pouco Você já vai tá ganhando ela Beleza? O outro, é esse daqui Ó, você vai ter que assistir completo Pra ganhar galera Ali assistiu lá mais tempo Entendeu? Ela ganhou a primeira capa E depois ganhou aquela ali O que você tem que fazer É ficar aqui galera Quando o evento começar aqui ó Daqui 19 minutos vai começar Eu não assisti galera Porque eu tive que fazer os vídeos Então não pude tá pegando o item Mas eu vou tá pegando ele depois Que agora tem muitos itens Pra fazer agora vídeo Então não dá tempo pra mim Quando for mais tarde Que vai ser mais devagar Aí eu vou entrar aqui E tá pegando Esses dois últimos itens Então galera É só assistir aqui Pra tá ganhando Esses dois aqui Que é esse E esse Você tem que tá assistindo o show Você vai liberar os dois Esse daqui Você vai ter que fazer Aquele parkour Que eu mostrei ali Eu vou deixar o vídeo Na descrição Pra quem não viu Ver como que faz Pra passar É curtinho galera Você vai levar uns 5 minutos 3 minutos Vai depender da sua agilidade Esse daqui É só entrar E pegar Entrou ganhou Beleza? Então galera É isso Vou tá deixando o link Do item E o link Do mapa Pra vocês Tentarem pegar Beleza? O evento vai começar Daqui a pouquinho Quem não pegou Aqueles itens Já entra aí Pra tá pegando Daqui 18 minutos Vai tá começando Beleza? Eu vou tentar pegar Mais tarde galera Porque agora Não dá pra me pegar É esse daqui E esse daqui Assistir o evento Você vai conseguir Pegar esse E esse Beleza? É só assistir lá Que vocês vão tá ganhando Esses dois Belezinha? Vou tá deixando O link do item E o link do mapa Pra quem quiser Tentar pegar os 4 Logo Já entra lá Já faz as missão Beleza? E aguarda lá Assistir o vídeo Vai ganhar tudo Galera Eles vêm automaticamente Pro inventário Não precisa resgatar nada Beleza? Quando vocês vêm Que liberou a medalha Aqui no cantinho É porque você já ganhou O item Beleza? Então é isso pessoal Vou tá deixando Todos os links Da descrição do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau